Que religião não é uma coisa particular, que fé não é algo só interior, subjetivo, é não. Nós estamos vivendo um mundo em que se defende tolerância religiosa, em que se defende liberdade de expressão, mas o cristianismo tem direito legítimo, intelectual, direito histórico, direito que a Constituição defende de expressar também a sua fé. Então, saudando toda a mesa, a vereadora Eva, quero agradecer a deputada Micala, a todos da mesa, meu amigo Mário, a irmã Sueli, que esteve junto comigo, todos os outros vereadores, ao pastor Reginaldo, quero também agradecer a presença dos meus amigos em geral, e dizer para vocês que esta obra, ela é o que nós chamamos de teologia pública. E o que é a teologia pública? É a declaração do que a Bíblia vai dizer a respeito de temas que publicamente se falam nesse debate. Aparentemente, quando se faz uma pergunta sobre quem originou tudo, a letra A é não foi Deus, a letra B é não foi Deus, a letra C é não foi Deus, e a letra D é Big Bang. Deus é tirado como premissa, Deus é tratado como hipótese, ou na linguagem de Richard Dawkins, Deus é visto como um delírio, Deus é visto em Kant como um símbolo, Deus é visto por Freud como uma necessidade, uma neurose universal, mas nós estamos aqui nesta tarde para declarar que Deus é real, que Deus existe, que Deus tem um domínio, não é só sobre a questão espiritual cristã, Deus opera na esfera social, na esfera política, na esfera econômica, Ele não ficou preso em um túmulo, tentaram prendê-lo, mas Ele, depois de três dias, ressuscitou. Então a obra A Origem é prova que o intercostalismo, o mar em esse, ele tem sim diálogo com a racionalidade humana, com a intelectualidade humana. Gênesis não é uma cópia de Lumenich. Gênesis não está no tribunal da razão para alguém dizer assim, é igual aos outros mídias, é igual ao que Miceliado vai dizer na obra A História das Ideias Religiosas. Não é. Existem mais documentos do Novo Testamento, 25 mil, e do Antigo Testamento, do que qualquer documento do mundo antigo. E ninguém duvida de Aristóteles, ninguém duvida de Platão, ninguém duvida do Código de Amorábi, mas quando é a Bíblia, é dúvida, é cedicismo, é zombaria, é comparação da história de Gênesis com o conto de fadas, com a história de Papai Noel. Mas se você for perceber, a grande guerra é resultado de um ódio que o iluminismo gerou, porque é antireligioso, para tentar tirar Deus do início de tudo. Colocam números, colocam gases, colocam química, colocam física, colocam leis, mas quem opera as leis? Quem cria os céus e a terra? É Deus. Por isso que a obra origem é a declaração. Simples, que muita gente não quer aceitar. Que no princípio, criou Deus os céus e a terra. A obra origem é sobre a nossa origem. Não somos resultados do acaso, não somos resultados de determinismo científico. Nós cremos na ciência, mas não no cientificismo. Nós cremos, sim, que a matéria é necessária, mas nós não somos materialistas. Nós cremos que a morte é real, mas nós não somos materialistas. Nós cremos que o conhecimento é importante, mas ele não tem um fim em si mesmo. Nós cremos que o ser humano tem valor, mas o valor da dignidade da pessoa humana vem porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. O valor que nós temos vem do Calvário. Porque Jesus vai dizer que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. A origem é a declaração pública de fé. É uma argumentação, é uma passeio por Gênesis, Apocalipse, que a Bíblia faz parte das histórias, das ideias religiosas, mas também faz parte da nossa vida, do nosso aqui. Ela não é um livro antigo que deve ser jogado bastante e tratado como algo passado. Ela é a eterna verdade de Deus que eu posso confiar aqui e agora. tentam acabar com a imanência. E aqui eu uso esse espaço, já vou encerrar, para explicar a capa do livro. A capa do livro, como você está vendo aqui, é a ideia de imanência. O que é a imanência? Deus está sustentando o mundo, agindo no mundo. Mas não só a ideia de imanência. Se você virar o livro, você vai ver a mesma imagem, só que agora com a ideia de transcedência. E o que é a transcedência? Deus sustenta o mundo, Deus governa o mundo, e as mãos, se você for ler Daniel, as mãos que julgaram Béotessasar, elas envolvem a ideia de governo. Se você ler o final de Mateus, você vai ver a melhor teologia política do Novo Testamento. Qual é a melhor teologia política do Novo Testamento? Jesus, que venceu a morte, diz, Todo o poder e toda a autoridade me foram dadas. Onde? Quem é eleito sem voto? Quem é eleito sem alguém dar uma chamada popular, uma coisa popular? Jesus. Ele é o eleito pelo Pai, para a nossa salvação. E essa é a lei. Senhor da criação, Senhor do mundo físico, Senhor do mundo espiritual. O cristianismo tem direito simular entre as religiões, a afirmar sua verdade e a dizer que só existe um Deus criador. E que o nome do seu filho é Jesus Cristo de Nazaré. Que João 1 vai dizer, sem ele, nada que foi feito, se fez. João 1 vai dizer, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito, se fez. Eu tributo este livro, eu e o irmão foi ali, tributamos este livro ao criador de todas as coisas. Ao Senhor que nos sustenta. Aquele que o ateu tenta esquecer, mas que faz o coração dele bater. Aquele que é a origem de toda racionalidade. Aquele que é o fundamento de toda existência. E aquele que dá sentido para a ética, para a moral, para a política e para o fim de tudo. Que é quando Jesus Cristo vai apontar. Quero agradecer a minha família, minha esposa Zilmara, minha filha Maria Luisa, a minha sogra, a irmã Cens, a minha cunhada Zenilce. Quero agradecer a minha professora também, Eva. Tá bom? Quero agradecer a Vical, todos que estão à mesa. Aos dez pastores enviados do time Vical. O pastor Zé o enviou para representá-lo aqui. Quero agradecer, não estar presente, mas ao apoio de sempre do nosso presidente, o pastor Zé, que é mais descontinho. O pastor Zé, que é o pastor Zé, que é o pastor Zé, que é o pastor Zé. O pastor Zé, que é o pastor Zé. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto